Fala pessoal, e aí tudo bem com vocês? Eu sou o Adriano Mizão e sejam bem-vindos ao canal Arte 3D. Faz tempo que eu não posto nada aqui, mas peço para vocês que se inscrevam, ativem o sininho para receber notificações de novos vídeos. Dê o seu like e compartilhe com seus amigos os conhecimentos do canal, beleza? Hoje vamos texturizar, fazer uma textura simples de UV Mapping. Vamos texturizar uma caixa de sucrilhos, galera, de sucrilhos, isso mesmo. Eu vou disponibilizar para vocês essa imagem para download no link aí na descrição do vídeo. E vamos precisar, lógico, do Cinema 4D e do Photoshop, beleza, galera? Primeiramente, então, vamos pôr a mão na massa, vamos criar um cubo. Vem aqui, cubo, e vamos colocar nessas proporções que eu passar para vocês aqui, ó, size Z13. 13, 19, 5, beleza, turma, 13 em size Z, 19 em Y e size X5. Agora a gente vai tornar esse cubo, essa caixinha editável, dá um clique aqui, aperta o C e ela vira, fica editável. Beleza, agora a gente vem aqui em layout aqui em cima, do lado direito, standard, vai estar em standard. A gente vem em BP e UV Edit, vamos no layout de UV Mapping, beleza? Agora, galera, a gente vai clicar aqui em Paint Setup Wizard. Não mexe em nada, vai em Next, Next, Finish, Close. Beleza, agora a gente vai jogar a textura da caixa para cá, clicando nesse primeiro quadrado em UV Polygons. E ele vai desenhar todas as arestas aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é essa frente, esse aqui é atrás e por assim e assim por diante. Aqui dos lados e aqui em cima e embaixo, beleza? E aqui em Layers, Layers é camada, né galera? Layers, aqui vai estar o background que é o cinza, beleza? E a gente vai criar um New Layer, vem aqui em Layer, New Layer, uma nova camada e vamos desligar essas de baixo. E a gente tem que deixar essas linhas mais precisas, mais fortes. Eu vou aqui em Colors escolher uma cor, a preta, a cor preta de vocês vai estar branco, vocês colocam preto. Ok. E venho aqui em Layer, Outline Polygons. E ele vai... Layer, Outline Polygons. Deixa eu ver uma coisa aqui, galera, não foi, então eu tenho que dar um Ctrl A antes para selecionar. Vou em Layer, Outline Polygons. Agora sim, ele vai selecionar essas linhas aqui de referência para a gente jogar lá no Photoshop e acontecer a mágica. Agora, aí vocês desligam o background e vamos importar essa textura UV aqui lá para o Photoshop. Como? Vem File, Save Texture As, salve a textura como. Aí eu escolho sempre PSD, OK. Vou jogar lá na pastinha que eu criei. Vou pôr, vocês colocam o nome que vocês quiserem. Vou pôr Texture, já tem aqui, vou substituir. Para mostrar para vocês, beleza? OK. Não foi, então eu vou fazer Texture 2. O meu aqui é porque já tem uma ali e não conseguiu substituir. Salvar Texture 2. Agora a gente vai lá no Photoshop. Photoshop abriu a versão CC aqui em 2017, se não me engano. Eu venho em File, Open. Vou abrir a textura que eu criei, Texture 2. Beleza. Olha, galera. Agora o que a gente vai fazer? Vai abrir a textura que eu disponibilizei para vocês aí, na descrição do vídeo para download, que eu achei na internet. Aí ela vai vir, ela abre travada, né? Com esse cadeadinho, você dá dois, vem aqui em Layer, dá um clique duplo, né? Ó, duas vezes rapidão. OK. Para liberar ela para a gente poder usar. O que eu vou fazer? Vou pegar essa ferramenta aqui, ó, que seleciona. E selecionar aqui, ó, botão esquerdo. Segurar e selecionar esse meio aqui, ó. Beleza? E vou dar um Ctrl X que recorta. Ctrl X recortou. Aí eu vou aqui, na minha textura que está aberta de cá, e dou um Ctrl V para colar. Eu pego essa ferramenta de movimento, vou movimentar aqui, ó, bem rente aqui. Dá um Ctrl T. Ele fica para selecionar a escala aqui. Eu vou segurar Shift e vou redimensionando, ó, mais ou menos aqui, beleza? Eu ajusto um pouquinho para o lado, um pouquinho para lá. Beleza. Agora eu vou aqui a parte de trás da nossa caixa. Eu vou aqui, ó, de voltar de novo. Vou selecionar novamente aqui e vou segurar com o botão esquerdo. Vou arrastar. Selecionei. Ctrl X para recortar. Vou lá na minha textura. Ctrl V para colar. Pego a ferramenta de movimentação. Vou posicionar mais ou menos aqui. Ctrl T. Seguro Shift e arrasto com o botão esquerdo até escalonar certinho ali, ó. Enter. Agora os lados aqui, né? Vamos pegar aqui os lados. Vamos pegar esse aqui, ó. Aqui é a ferramenta de seleção. Vou selecionar a tela embaixo. Ctrl X para recortar. E volto lá. Ctrl V. A ferramenta de movimentação. Vamos colar aqui. Essa não ficou o tamanho exato, mas é para vocês terem uma noção. Ctrl T. Eu vou escalonar aqui, ó. Beleza. Não ficou o tamanho exatinho aqui, não. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa ferramenta de seleção e vou cortar aqui, ó. Cortar. Delete. Ele vai criando camadas, pessoal, ó. Do lado direito aí, ó. Vai criando cada camada. Cada camada que vocês colam, ele cria umas camadas novas, novas camadas. Vamos pegar o outro aqui. Eu vou... A ferramenta de seleção já está ali. Venho aqui. Ctrl X. Volto em texture 2. Ctrl V para colar. Arrasto aqui. Também não ficou o tamanho exato, mas vamos só para vocês terem uma noção. Vamos esticar. Dá o Ctrl T, né? Para selecionar a ferramenta de seleção aí de escala. Pego aqui essa ferramenta de seleção. Vamos cortar ali, ó. Bem rente ali também. Delete. Ctrl D. Tira essa seleção, ó. Ctrl D. Tirou. Volto lá. Agora vamos pegar essas... Essas... Vou pegar essa daqui, ó. Ctrl X para recortar. Volto lá. Ctrl V. Ctrl T. Aí eu posso girar também. É só clicar fora com o botão esquerdo. Eu seguro o Shift e ele vai certinho. Girei. Aí eu vou lá. Vamos escalonar aqui também. Não ficou certinho, não. Ctrl T, né? Vamos escalonar. Vamos esticar aqui. Entendeu? A gente está montando aqui a nossa textura UV. Aí eu pego essa seleção. Vou cortar aqui essa perada aqui para vocês... Verem como ficou. Beleza. E volto lá. Vou pegar isso aqui agora. Ctrl X. Ctrl V. Ctrl T. Vamos virar aqui. Vou colocar aqui. Já está na seleção de tamanho aqui. Vou só escalonar, né? Posso ajustar na setinha aqui. Vou descer. Vamos descer isso aqui. Beleza. É isso aí. Aí está a nossa textura aí. Beleza, galera? O que nós vamos fazer? Vamos salvar como a textura. Agora com o PSD. Novamente. Outro arquivo. Eu venho em File. Save As. Vou salvar como... Textura. Match. Material. Sei lá. PSD mesmo. Salvar. Vou salvar em PNG. PNG. Ele já salva com esse fundo transparente aqui. Aqui ficou. PNG. Fundo transparente. Textura. Map. Salvar. Ok. Beleza. Agora vamos lá no Cinema 4D. Aí eu posso sair desse layout aqui. De... O V Edit. Eu venho aqui em Layout novamente. E vou em Standard. Vai voltar para o nosso layout aqui. Agora, pessoal. A gente vai criar um novo material. Create New Material. Vamos abrir ele. E aqui em Color. Vai ter o Texture. A gente clica na setinha aqui. Load Image. E vamos... É... Carregar a textura que a gente criou. Essa Texture Matte. Em PNG. Com o fundo transparente. Sim. Beleza. O que a gente faz? Arrasta a textura para cá. Botão esquerdo. Arrasta para lá e solta. Beleza? Vou fazer um render aqui para vocês verem. Render View. Aí a nossa caixinha texturizada. Galera. Beleza? Aí os lados. Tudo que a gente fez atrás. Em cima. Em baixo. Que legal. Eu vou ensinar vocês a fazer um fundo infinito. Fazer uma cena legalzinha aqui para esse render aqui agora. O que a gente faz? A gente vai pegar o... Um... Um... Flower. Não. Vamos pegar um Plane. O Plane. Vou sair dessa visualização aqui. O Scroll do Lock. Do Scroll do Mouse. O Afundo ele eu saio. Eu vou selecionar o Plane aqui agora. A setinha, né? Leap Selection. Aqui para a gente ver as direcionais. Vamos arrastar um pouco para... Vamos dar um zoom aqui, ó. Vamos bem rente aqui, ó. Da nossa caixinha. Beleza. Vamos aumentar esse Plane aqui. Vamos na visão aqui de... Beleza? Aqui. Vou pegar a ferramenta de escala aqui. Eu vou clicar fora e arrastar com o botão esquerdo. Vou aumentar esse Plane. Beleza. Vamos criar o chamado fundo infinito aqui. Só para a composição de cena, beleza? E vamos criar também o Sky. O céu, galera. O Sky. Aí a gente vê, ó. Se vocês deram o render, viu? Não vai dar nada, né? Ele mostra a linha do horizonte lá, ó. A gente. O que nós vamos fazer? Criar o material. Clico no Color. Aqui na Cordeira eu vou colocar um azulzinho bem de leve. Um azulzinho bem sereno. Bem de leve. Um azul. Vou jogar no Cell. Seguro o Ctrl aqui. Eu posso duplicar. Ele vai duplicar. Eu vou arrastar para o Plane também. Render View. Continua a mesma coisa. Vendo lá a linha do horizonte. Eu não quero isso. O que eu vou fazer? No Plane. Vou clicar aqui no Plane. Dar um clique. Botão direito. Cinema 4D Tags. E vou aqui em... Vou escolher o Composition. Em Composition. Vai mostrar aqui as configurações dele. Eu vou dar um clique aqui em Composition Background. Beleza? No Sky é a mesma coisa. Vou jogar um... Aqui eu clico nele. Botão direito. Cinema 4D Tags. Composition. E a mesma coisa. Eu vou colocar Composition Background. Se eu der Render. Vocês vão ver que vai ficar um fundo infinito. Aí eu posso jogar, galera, agora. Uma luz. Ó. Light. Beleza. A luz está em cima da caixa. Vou arrastar para frente aqui. E vou arrastar um pouco para cima. Em Light. Dou um clique aqui para aparecer as configurações dela. Eu vou em Shadow. Vou escolher um Shadow Maps. E vou pôr uma transparência de... Sei lá. 70%. Vou dar um Render aqui para ver como ficou. Aí eu criei um Shadow ali. Eu vou diminuir essa... Essa sombra aqui um pouco. E vou colocar... Bom. Tá bom. Vou chegar um pouco para frente essa luz aqui. Para cá. Vamos ver se vai... Fica legal. Não. Não. Ficou legal não. Vamos movimentar aqui para ver como é que fica. A luz. Bom. Para dar uma textura legal. Não está legal isso. Vamos subir ela. E chegar lá para frente. Vamos ver. Ela não está dando uma sombra. Vamos... Vocês vão ajustando aí com vocês. Eu posso estar fazendo... Para dar uma sombrinha legal ali. Render. Opa. Aí dá um efeito legal. Vocês ajustam aí para vocês a luz. Eu posso estar aumentando também a intensidade dessa luz. Ficou uma sombrinha ali. E é isso pessoal. Nosso tutorial de hoje. Como texturizar uma caixinha de sucrilhos. Beleza? Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de dar o like. E compartilhar aí o canal. Para toda a galera que curte 3D. Tamo junto. Um abraço. E até o próximo tutorial. Valeu. Tchau. 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 Tchau.